a praticidade das coisas aqui no brasil é algo muito incrível e eu tô falando assim de uma descoberta na verdade algo que eu descobri faz menos de um mês é sobre a farinha pronta para bolo gente eu tenho aqui tem vários sabores tem várias marcas também mas dessa vez eu comprei esse aqui e vou fazer aqui um bolo um fazer bolo nunca foi tão fácil deixa eu contar um segredinho aqui para vocês assim eu praticamente passei a minha vida inteira sem poder fazer bolo assim eu não sabia fazer bolo mas eu sempre tive curiosidade em aprender sabe como é que faz e tal só que eu começo sempre com a clara quer dizer me ensinaram desse jeito esse é o bolo com a farinha pronta como eu estava aqui perguntando para vocês eu sempre gostei de cozinhar de fazer bolo mas acho que a cozinha é que não gostei de mim vamos dela por pelo menos dois minutinhos assim como eu estava contando para vocês eu sempre gostei de fazer bolo de cozinhar mas acho que a cozinha que não gostava muito de mim ou que não gostei até hoje mas fazer bolo com massa pronta nunca foi mais fácil vocês vão ver que eu vou fazer esse esse bolo assim é mais ou menos sei lá uns cinco minutos no máximo quer dizer tirando a parte do forno né E aí eu coloco também uma colherinha aqui de manteiga eu acredito que muitas pessoas fazem também diferente ali pode deixar nos comentários o que eu tô fazendo errado ou não mas eu tô fazendo do jeitinho que me ensinaram aqui tipo um bolo rápido e com a massa pronta gente tipo eu não preciso adicionar a fermento não preciso colocar nenhuma fruta nada massa já vem simplesmente com um sabor ali esse que eu vou fazer agora é um sabor de festa e não esse vídeo não é mostrando o melhor ensinando vocês a fazer bolo até porque eu tenho certeza que muitos de vocês sabem como fazer esse bolo aqui é simplesmente para mostrar a algumas coisas que são muito práticas aqui eu vi um vídeo há um tempo atrás mostrando uma máquina que passa a roupa e dobra e os comentários vinha tipo a única coisa a única coisa errada nessa máquina é que ela não tá na minha casa então acredito que seria muito mas muito prático se tivéssemos também a farinha pronta assim moçambique imagina 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 só vou simplesmente mostrar aqui o meu café da manhã para hoje e eu espero que vocês gostem desse vídeo e mostrar algumas coisas também que aqui no Brasil são realmente muito práticas vocês vão ver assim vão testemunhar sozinhos agora eu soltar a forma colocar no forno normalmente eu faço bolo nas noites assim mas onde eu dormi assim muito cansada muito 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 cansada nem todos os dias eu faço eu tava aqui contando que eu passei a minha vida inteira assim praticamente sem fazer bolo mas eu sempre quis aprender mas digamos que depois que eu aprendi a fazer bolo acho que eu devia já faz uns 3 anos por aí que eu aprendi a fazer bolo eu praticamente passei a fazer o bolo no sábado mas sempre tinha que existir pelo menos um bolo e como eu passava toda semana no serviço eu voltava nos noites de semana sempre que eu voltava se estivesse muito cansada na sexta-feira então eu fazia o bolo no sábado mas sempre tinha que existir pelo menos um bolo depois que eu comecei a trabalhar então imagina geral por aí tá faz uns 3 ou 4 anos mas assim a gente fazia mesmo com a massa normal eu colocava frutas banana laranja e tal e aqui também eu vi que fazem muito desse jeito mas confesso que entre comprar um bolo no supermercado e preparar o bolo em casa eu prefiro mesmo preparar o bolo em casa e assim é muito prático usando assim a farinha pronta para bolo gente agora é só terminar meu café as pessoas que moram sozinhas que trabalham e voltam para casa já cansadas que nem sempre algo prático para poder fazer né ah eu lembrei de algo mas eu só vou mostrar assim no decorrer do vídeo assim assiste até o final de hoje começou cedinho né e eu já terminei aqui de fazer as coisas de casa e agora eu estive estudando aqui sobre a história do Brasil tanta curiosidade sabe tanta coisa legal principalmente sobre a descoberta do Brasil que é uma coisa que eu acredito que muitos pensam que é uma coisa que não é e aí e aí e aí e aí e aí é presente semana parecem dinurrotas vai sonhar vai sonhar vai sonhar Malayne Malayne pagou hoje Malayne deu valor hoje para eu poder pagar esse lá para a mamã para não sofrer mais com esse teu hotel não sobrou mais com esse hotel agora é lento agora é essa é a gente até a gente não vai morrer 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 a situação em Moçambique infelizmente não está das melhores está muito difícil entrar em contato assim com a minha família mesmo depois de ter pensado e eu que pensei que tendo um celular então os problemas iam terminar e eu podia conversar com minha mãe assim todos os dias mas infelizmente não foi bem assim que aconteceu por conta dessa por conta das manifestações assim que estão ocorrendo lá no país está havendo assim muitas interrupções ao acesso à internet está sendo uma situação assim simplesmente muito difícil para todos os mozambicanos desse lado de cá a gente só pode continuar apoiando e torcendo bastante para que a situação melhore o quanto antes e é isso é só o vídeo vai ficando por aqui um beijo até a próxima